Fala galera, eu sou o Felipe Zambardini e estamos aqui em mais um vídeo do canal e no vídeo de hoje eu vou estar fazendo algumas manobras nessa mini ramp aqui que vocês estão vendo manobras que me pediram lá no meu Instagram então se você é aqui do canal do Youtube e não me segue no Instagram, tá aqui ó arroba felipe zamba, me segue lá, que lá eu faço várias enquetes várias perguntas como eu fiz ontem, que manobra que vocês querem que eu faço aqui na mini ramp e aí muita gente me pediu manobra, então como eu estou sozinho eu vou pôr a câmera no tripé, eu estou com uma lista grande e vou ir tentando um monte de manobra e aí eu vou pegar essa lista e vou voltar a falar aqui com vocês e vou dizer para vocês quais foram as manobras que eu consegui está muito sol, eu estou voltando a patinar, hoje é praticamente meu segundo dia voltando a patinar então eu posso ser muito bem vencido pelo cansaço, tá não é só o cara tecnicamente não saber as manobras, mas também eu estou voltando a minha forma física então sem mais delongas eu vou mandar ver ali no mini ramp as manobras que eu consegui fazer, fechou? e aí pessoal, eu fui literalmente vencido pelo cansaço eu pensei que ia ter feito um monte de manobra só que acabou que não saiu tantas manobras realmente eu tenho que voltar pouco a pouco eu não estou 100% fisicamente eu resolvi parar, e eu sou um cara que não desisto das manobras tão fácil resolvi parar porque amanhã eu já estou vendo que eu não vou conseguir patinar e minha ideia era voltar a patinar todos os dias um pouquinho só que me peguei um pouco cara, deixei de fazer muita manobra muita manobra, até manobra em teoria simples é porque realmente eu não aguentei o fake 540 que o Jim me pediu um outro cara me pediu, só escreveu o giro cara, eu queria muito ter tentado a manobra que o Ivan me pediu o 470, ele colocou a leptopieste que eu chamo de 540 leptopieste no quarter é um pouco menos de giro mesmo essa é uma manobra que eu só acertei uma vez e falei cara, agora é a hora de eu acertar, tá ligado? e aí, infelizmente, eu não consegui mas, consegui acertar algumas e vamos a elas aqui eu tenho algumas listas do que eu dei ok aqui vamos lá começando com o Rafinha, irmão estou com muitas saudades passando essa quarentena logo logo a gente vai estar junto patinando força aí, mano todo o flow do mundo e o Rafinha me pediu um True Spin Top Porn tá pago o Júlio Júlio Atos é porque tem aqui o nick dele estou tentando deduzir o nome dele o Júlio me pediu ou True Kind ou True West eu optei pelo True West tá pago o Igor Fair é o nick dele, tá? ele me pediu um SD pra Kind e me pediu um salve salve, Igor tá pago o Ioka inline me pediu uma sou pra Laptop Porn essa manobra tipo, sou pra Laptop Porn parece bem fácil mas ela é bem chatinha eu custei pra caramba cara, eu acho que eu tentei umas 15 vezes mas tá pago e eu esqueci de gravar lá na pista e fiz a manobra o Cigano me pediu um Kind pra Laptop Soul pra este que é o famoso Kind pra Stepper Over Este tá pago, ciganeira a Gigi de Curitiba foi uma fofa eu pedi pra vocês serem legais comigo lá no Instagram ela me pediu um Savannah de Fron tá pago o Neto, aqui de Jacarezinho ele me pediu um Savannah e o Ma Underline TuHC me pediu também um Bec Savannah então, pra vocês dois tá pago e Neto, eu tô aqui por Jacarezinho, mano o Yu de Underline 174 outro querido me pediu só um Aleptop Este tá pago a Jordana das Abelhinhas que tá andando muito me pediu um Top Este pra Truspe Miso aí, ó tá pago eu falei da Jordana agora, né das Abelhinhas a Vitória também a Vitória até me escreveu oi Zamba, gosto muito de você Vitória, também gosto muito de você saudades a gente se conheceu no campeonato em Floripa eu acabei eram tantas manobras a manobra dela nem era tão difícil eu acabei não fazendo realmente meu corpo tá exausto era um Top Porn pra Step Over Top Est mas no próximo vídeo que vai ser vlog eu vou fazer pra você tá bom? o Fly lá de Barueri parceiro das antigas que sempre deu os Alephish Grab da hora me pediu um Alephish Grab minha manobra favorita do momento passou o Savannah tá pago a Kathleen Rocha das Abelhinhas é outra que tá patinando muito me pediu um Top Soul Thor que ela foi uma fofa comigo obrigado tá pago o Roger das Abelhinhas me pediu um Cowboy tá pago Roger tá vendo? as pessoas sabem se é legal comigo tá pago tá pago o Gabi o nick dele é Gabi Underline MP lá de Floripa parceirão ele me pediu um True Fish que ele falou que aprendeu essa semana então tá pago o True Fish o André o André ponto Omer me pediu um Fish Brain tá vendo? o cara foi bonzinho comigo e tá pago o seu Fish Brain e pra fechar meu parceiro Adrian lá de Porto Alegre me pediu uma que ele faz com muita classe eu nunca tinha feito pelo menos eu não me lembro de ter feito essa me pediu um Top Soul pra Trus Pin Kind vou te falar que eu tentei umas 30 vezes não ficou perfeito mas saiu alguma coisa tá pago e é isso galera você que é do canal do Youtube e não viu essa interação nos meus stories do Instagram não deixe de me seguir tá aqui ó arroba felipe zamba me segue lá no Instagram é a rede social que eu mais uso o Facebook eu nem abro e eu respondo bastante também aqui no próprio Youtube então o Youtube e Instagram é a rede social que eu mais uso se você quer trocar uma ideia comigo mais próximo eu tô lá no Instagram arroba felipe zamba e não deixe de seguir também a minha marca arroba mais patins que tem sempre novidade lá e arroba go roller a nossa loja não se esqueça a loja da go roller está aberta galera sobre todas as restrições mas a loja física está aberta e a gente tá aqui ó no Whatsapp pode chamar a gente vem bater um papo com a gente de patinador para patinador e é isso eu aguardo vocês até o próximo vídeo do canal até lá